Novamente juntos, hoje nós vamos falar sobre o nosso querido médium Chico Xavier. Muitos perguntam, o que é ficar quase 20 anos sem ele? Eu respondo, quem está sem o Chico? O médium que deixou a obra, que o Chico deixou, os livros que ele deixou, todo o bem que ele fez, tudo o que ele era não pode ser esquecido, nestes quase 20 anos. Então, este mês, a pessoa diz, Chico é mais lembrado. Chico é lembrado sempre e será lembrado por muito tempo. Qual a relação entre o médium Chico Xavier e a obra que ele psicografou? Chico nasceu, reencarnou com a tarefa do livro e, sem dúvida, ele trazia esse arsenal, esse gabarito com ele para desempenhar o melhor possível e o fez. Sem dúvida, teve o preço na vida de Chico, mas ele fez com grande brilho. Quais as principais características do médium no trato com a doutrina? Eu acredito que, segundo Emmanuel disse ao Chico, deve ser disciplina, disciplina, disciplina e humildade para aceitar essa disciplina. Porque quando Emmanuel dava a ele essa conduta, ele era humilde, mas quem não é humilde, diz, ah, também chega, já cansei. Então, o melhor trato deve ser a disciplina, é receita de Emmanuel. É justo comparar Chico com outros médiums, autores? Bom, comparar os outros ao Chico, até é uma análise, mas o Chico aos outros é que é difícil, porque nós devemos comparar o médium que surge à vida que o Chico teve dentro da doutrina. Agora, muitos querem fazer no contrário, comparar o Chico ao médium que surge. Não, nós temos que pensar, aquele que vai nascendo agora, agiria como Chico ao começar a sua mediunidade? Então, a comparação tem que ser essa. Alguma vez ele expressou preocupação com o uso que poderiam fazer no futuro de suas obras e de suas opiniões? Não, o Chico sentia, sim, a preocupação pelo livro, mas o Chico dizia que o livro era como seus filhos. Então, ele os entregava aos editores e o livro tinha que correr. Então, a preocupação do livro andar e correr já não era mais dele. Agora, ao fazê-lo, o médium tem que sentir esta preocupação, era o que o Chico fazia. A preocupação era dele. Ele, quantas vezes ele dizia, eu não nasci para comercializar o livro, eu nasci como médium para escrevê-lo. Então, a preocupação tem que ser mais nossa, dos editores, das pessoas que o comercializam, do que ele. Ele tinha, era no livro. Ele tinha que fazer o livro debaixo da orientação e com a disciplina que Emmanuel lhe ensinou. Muita coisa produzida por Chico não foi divulgada à sua época. Por quê? O Chico, no início, aquele Chico teve três fases. O Chico de Pedro Leopoldo não era o mesmo de Chico de Uberaba. E o Chico de Uberaba também depois cresceu com o Chico de São Paulo após o Pinga Fogo. Então, aquelas mensagens que os amigos iam em Pedro Leopoldo e que o Chico recebia na manhã de sábado ou no dia que não era o de sessão do centro, aquelas muitas vezes estão esparsas por aí na mão de outros companheiros. Nós sabemos que apareceram mensagens que a gente dizia assim, só numa garimpagem pode ser feita. Por quê? Porque muitos amigos que iriam visitá-lo tinham mensagens em suas mãos. A obra de Chico foi muito, muito produtiva. Então, muita coisa não está naqueles livros que foram copilados. Há sim mensagens ainda esparsas. Chico se afligia com o rumo que seria tomado pelas gerações futuras? Não. O Chico dizia que nós tínhamos que orar, trabalhar muito, procurar sim encaminhar os jovens, estudar doutrina. Mas a preocupação dele era do dia a dia, de fazê-lo bem feito. Ele levantava, era mais um dia, orava, queria estar com o mundo espiritual, deitava-se a orar, ficava preocupado se havia dito alguma coisa que não era o correto. Então, essa preocupação do Chico, que seria... Isso a gente observa agora nas pessoas, a falar sobre o futuro, a querer fazer. O Chico era muito presente no que fazia. E o futuro a ele era o que ele fazia hoje. E esse era o futuro amanhã. Há uma certa profusão de obras que reproduzem os conhecimentos trazidos pela psicografia do Chico. Isso é bom? Bom, é bom na divulgação, mas se você me der uma água de um pantano ou de uma fonte, eu quero um copo de água da fonte, limpo. Eu não vou beber a água de um rio ou de um pantano que já está contaminada muitas vezes. Então, se a gente sabe que a mediunidade de Chico era pura, se você tem que ler um André Luiz, procure as obras psicografadas pelo Chico. É claro, eu vou na fonte. Eu quero beber da água pura. Por que eu vou beber água de outra fonte se eu posso fazê-la da água pura? Então, eu procuro os livros do Chico. Na sua opinião, o que os médiums de hoje deveriam aprofundar pela psicografia? Analisá-la mais. É muito importante. Porque a psicografia normalmente vem de espírito mais esclarecido, de mentor. E muitas vezes trazem um nome pomposo e não o são. Então, a psicografia deixa relatado, escrito, e uma coisa que muitas vezes você não analisa. Edita e não analisa. Ela precisa ser analisada. Até para ver se isso já foi falado. Se é dito, se traz a mesma consequência, a mesma conotação. Como nós analisamos outras obras leigas, a psicografia teria que ser muito analisada. E depois do sucesso de Chico, a psicografia virou moda. Todo mundo é psicográfico. Todo mundo quer fazer psicografia. Todo mundo escreve. Todo mundo traz mensagem. Todo médium. Ora, virou moda. E a gente vê essa coisa que vem, esse turbilhão de mensagens, que se vocês premerem, dizem muito pouco. Ele falava alguma coisa sobre sofrimentos que se abateriam sobre nós? Falava-se, falava de possíveis guerras, mas nunca fazendo profecias que viriam isto ou aquilo. Ele dizia que era a época que a transição do planeta, isso a própria ciência comprova. Então, teria que ter alguma transformação. E era preciso se evitá-lo o mais possível através da moral, da evangelização do homem. Porque se o homem se evangelizasse muito, ele naturalmente evitaria muitas coisas. Mas como nós voamos muito pouco no moral, o homem preferiu mais os prazeres, a tecnologia, o dia a dia. Então, ele não fazia profecias. Ele mostrava o caminho. O homem tem que ser um homem de bem. Sendo um homem de bem, ele evita muita coisa. Ele cresce, ele estuda, ele analisa, ele não se fanatiza, ele não tem medos, ele confia. Então, Chico, era isso. Em que nós nos beneficiamos lendo sua obra no século XXI e em conhecer a sua vida? Exatamente, crescendo. Porque neste século, nós ainda temos ela tão atualizada quanto ela nasceu. Sim, porque uma obra do tamanho que o Chico recebeu não é para acabar em tão pouco tempo e aparecer em tantas obras assim com menos valor. Então, a obra de Chico é para ser estudada hoje muito. André Luiz ser estudado na fonte, através dela. E os romances de Emmanuel, maravilhosos. Então, muitas vezes a gente vê quantos romances que são historiezinhas editados hoje. Não que eles prejudiquem, mas eles não nos fazem crescer como os romances históricos de Emmanuel. Então, ler um romance de Emmanuel é crescer conhecendo o passado e ligando ele ao futuro. Não são historiezinhas. Conhecer a obra de Chico é exatamente trazermos para o nosso século aquilo que ainda vai demorar para nós deglutirmos. É necessário atualizar alguma coisa em sua obra ou ela é definitiva? Bom, se nós já tivéssemos deglutido isto e conhecido a bem, nós não estaríamos com essa mencidão de obras que estão lançando no mercado sem um valor mediúnico tão grande. Quando nós tivermos deglutido a obra de Chico com conhecimento profundo, talvez venham outras coisas. Hoje ainda não e por muito tempo não. Por quê? Porque nós não a conhecemos. Quando alguém diz que Kardec tem que ser atualizado, nós não conhecemos ainda Kardec. Assim é de Chico. Nós temos que estudar de Chico, não tem coisa melhor. O que veio muitas vezes é muito plágio das obras de Chico. Isso sim, muito plágio das obras de Chico, muita imitação grosseira. Então, vamos estudar as obras de Chico e se sai alguma coisa boa, vamos compará-la e analisar. E como avaliar, então, um livro que fale de Chico Xavier? Quais são os critérios que nós devemos observar? Conhecer sua obra, conhecer o médium, dá um critério à pessoa que o escreve. Agora, muitas vezes, é o Chico me disse e do me disse. Ele ouviu dizer. Então, aquele que faz uma biografia tem que se aprofundar muito, tem que conhecer, tem que ouvir e tem que ter méritos para que seja analisada essa biografia. Há, por exemplo, agora os que se dizem que conheceram o Chico que parece como se o Chico tivesse, vamos dizer, o Chico tivesse elegido um sacerdote, um pastor para se confessar. O Chico disse tudo a ele e não é verdade. O Chico não era imprudente. O Chico me disse isso, o Chico me disse aquilo. Parece que o Chico se confessava com essa pessoa. É caso de perguntar, você foi o sacerdote do Chico? Ou você foi o pastor do Chico? Porque dá a impressão que ele disse tudo a ele. Quando alguém me pergunta, dona Nena, o Chico falou isso à senhora? Não, isso ele não falou. O Chico não falava tudo a mim. Então, dá a impressão que a pessoa era como se fosse um sacerdote. O Chico se confessava a ele. Que ignorância! Então, não é ser um biógrafo de Chico. Quais compromissos o autor espírita médium assume com a espiritualidade superior ao escrever sobre Chico Xavier? Muito grande. O pessoal não tem noção de que ao desencarnar, encontrar-se com um médium, com a evolução de Chico, ele realmente agora não sofre no mundo espiritual, porque vê nossa infantilidade. É como o pai, por exemplo, quando vê o filho, a criança, fazer uma coisa errada. Para ele, nós somos como infantis, mas nós vamos ter vergonha de ter feito alguma coisa assim. Então, nós temos que amadurecer, crescer, não falar tanta bobagem. Porque nós somos condenados por aquilo que falamos. Muitas vezes, nós querendo valorizar uma coisa, nós vemos que quem fala não está tendo um conhecimento profundo dessa obra. Então, conhecer o Chico profundamente, eu acho que nós não o conhecemos nesta encarnação. Ele era muito grande. Ele era um verdadeiro homem de bem reencarnado. Então, falar dele, por exemplo, eu que convivi muitas vezes dentro da família, achava ele uma pessoa tão igual a mim. Hoje é que eu penso como igual a mim. E eu que não crescia, eu que não cresci, que era tão pequena perto dele. Exatamente quando eu vejo tantas pessoas falarem tanta bobagem de Chico. Quando Chico concordava e dizia que beleza, é porque ele dizia que infantilidade. O advento da internet ajuda ou prejudica a divulgação de sua vida e de sua obra? Eu diria, ele não prejudica se ela é bem feita, mas quanta bobagem tem saído. Até receitas, receitinhas de remédios ingênuos que o Chico teria dito. Então, às vezes prejudica, mas não é a internet, é quem trabalha com ela. Porque uma internet bem feita só pode ajudar. Então, um programa bem feito ajuda. Uma coisa mal feita prejudica, mas não é a internet, é o ser humano. Fora de cena, pelo desencarne, Chico pode ser esquecido? O Chico não será esquecido, então já porque a obra dele faz por ele o que muitas vezes nós não podemos fazer. Então, a obra é que não vai ser esquecida e a pessoa, consequentemente, não o esquecerá. É o caso, quem faz alguma coisa e deixa a coisa estruturada e bem feita, jamais é esquecido. O bom pai de família não é esquecido. A família organizada não é esquecida. Então, uma coisa boa não é nunca esquecida. E uma coisa como o que o Chico fez, jamais será esquecido. Como a senhora analisa a parceria Chico-Emmanuel? A parceria Chico-Emmanuel é perfeita, porque realmente é aquele espírito que veio trazer aquele compromisso doutrinário com o Chico. E ele educou o Chico, mas educou com amor. E o Chico obedeceu o seu instrutor com humildade. Ele tinha uma humildade muito grande, que talvez nós não... Eu tenho certeza que eu não poderia fazer uma parceria com o Emmanuel, mas o Chico sim, porque eles deram de um quilate tão grande. Então, essa parceria era perfeita. Para sermos parceiros, é muito importante que isso esteja no mesmo pé e no mesmo peso. Então, Chico tinha uma humildade muito grande, queria aprender. E Emmanuel, um educador profundo, queria ensinar. E os dois homens de bem, um espírito e o outro encarnado. Para finalizar, a senhora sempre esteve muito próxima a Chico. Essa proximidade continua? Continua, continua assim. Quando eu me sinto desamparada, que muitas vezes me sinto fraquejar, me deito na cama onde ele se deitava, oro, faço prece e fico mais tranquila e me sinto mais revigorada. E muitas vezes, não muitas, algumas vezes, quando me desesperei, tive essa proximidade com ele. E numa das vezes, quando ele me disse, não sofra, nena, por causa dos erros dentro da doutrina, até em seu nome, ele disse, aqui onde eu estou, não se sofre por isso. E ria, e eu senti, na minha pequenez, que um espírito grande não sofre pelas malcriações de um filho pequeno. Então, sinto, sim, essa proximidade muito grande. Mas não assim sempre quando quero, é quando é preciso. Isso não vem por acaso e não vem só para mim. É quando tem que ser para os outros, como isto. Deixa a coisa correr. É aquele ditado espanhol, a água que não há de beber, deixa-la correr. Quando vem uma bobagem em nome de Chico, desprezemos. A água que não vamos beber, deixa-la correr. Não façamos caso. Até a próxima vez, se Deus quiser. Música Legenda Adriana Zanotto